Amigo, queria mostrar pra vocês, ó Olha quantia de água que entrou aqui dentro do carro E aí pra secar essa água, como é que eu fiz? Como é que eu descobri ali um jeito que tem Pra secar essa água, quer ver? Ó meus amigos, queria mostrar pra vocês Esse tampo aqui, ó Essa borracha aqui, ó É só empurrar pra cima que ela sobe Então eu vou fazer assim lá naquele lugar Pra aquela água sair Vamos, amigos, mostrar pra vocês aqui na frente, ó Quanta água que entrou nessa noite Ficou na chuva, não sei pra onde tá entrando E aqui, esse também, ó Cheio d'água Então vamos empurrar aquela borracha pra cima Vamos, amigos, ó Vamos empurrar isso aqui, ó Aí, ó, empurrei pra cima a borracha Agora vou esperar pingar mais um pouco E botar na descida dele pra ele derramar mais Ó meus amigos, ó A quantidade de água que tá escorrendo aqui também, ó Por causa daquele furo lá que eu abri, ó Então esse aí é o jeito de fazer ele secar Não tem outro jeito Até achar o lugar que tá vazando Que tá entrando água Valeu e até depois E aí